Todo mês de dezembro, todas as casas da cidade foram decoradas com milhares de enfeites. Lix era um lugar peculiar, o Natal ali era sagrado, datas que ninguém podia ignorar. E o que todos os vizinhos mais gostaram foi do concurso de decoração, exceto por três ou quatro casas. Todos estiveram muito envolvidos, mudando os designs e decorações a cada ano. Naquele ano, havia três novos vizinhos na cidade, então o prefeito correu para casa para contar a eles sobre as tradições locais. Duas das famílias concordaram de boa vontade em participar do concurso, dizendo que certamente não estariam à altura da tarefa, mas que daria uma chance. A terceira família não abriu a porta nas duas primeiras vezes que o prefeito foi à sua casa. Eles estavam lá dentro porque ele mesmo podia ver a luz da sala, mas ou não ouviram a campainha ou não quiseram abri-la. Ele não desistiu e tentou uma última vez. Naquela ocasião, eles abriram. Mas ao contar a história, o pai da família disse que não tinha tempo para essas brincadeiras. Eles colocariam uma árvore de Natal no jardim e nada mais. Mas vendo isso, o prefeito teve uma ideia melhor. Todos os anos, quando os jurados percorrem o bairro em busca da melhor decoração, eles são acompanhados por um Papai Noel. Assim, aproveitam a visita para presentear os mais pequenos. O novo vizinho era mais velho e tinha uma barriga grande, então ele era a pessoa perfeita para o trabalho. Portanto, quando ele estava prestes a deixar o terreno da família, ele se virou e disse ao homem que ele tinha um último pedido. Ele propôs ser o Papai Noel daquela festa. O Senhor disse que ele iria pensar sobre isso. E alguns dias depois, ele aceitou a proposta. Era início de dezembro. Então, naquela época, todas as casas começaram a ter a sua decoração. O prazo era até o dia 15. Se houvesse alguma casa sem decoração naquele dia, ela não entraria no concurso. Mas ninguém esperava essa data. A emoção foi tanta que na primeira semana, todos estavam perfeitamente enfeitados. A mecânica do concurso foi a seguinte. Três juízes acompanharam o Papai Noel para avaliar as casas. Eles estabeleceram os três melhores e os três piores. Os melhores receberam vouchers de compra de diversos valores para gastar na loja local. Além da placa que os certifica como vencedores. Na verdade, esse último era o que os vizinhos mais queriam. Eles não ligavam para o dinheiro. Os três piores teriam que se encarregar de organizar a ceia de Natal para os mais necessitados da cidade. Além disso, eles distribuíam roupas e presentes para as crianças do orfanato. Eram coisas que a maioria deles fazia com prazer. Então, praticamente para ninguém era um castigo. O Papai Noel ficava muito ocupado durante todos aqueles dias, pois era o emblema das festas e tinha muitos compromissos. Isso preocupou o prefeito, que temia que o novo vizinho não cumprisse seus compromissos ou os largasse no meio do Natal. É por isso que eles procuraram um substituto do Papai Noel, um senhor da cidade, ao longo da vida. Com tudo pronto, o décimo quinto dia chegou mais rápido do que esperavam. A cidade era um verdadeiro museu de Natal. Havia luzes e estatuetas temáticas por toda parte. E até os novos vizinhos conseguiram uma decoração fantástica. Nos dias 16, 17, 18 e 19, os juízes e o Papai Noel visitavam as casas. Eles sempre dividiram a cidade em zonas. Começaram pelo norte e seguiram o sentido das agulhas do relógio, sendo então a oeste a última parte visitada. No primeiro dia, o novo Papai Noel estava um pouco desajeitado. Tiveram que incentivá-lo várias vezes a interagir mais com as crianças e a agir de forma mais efusiva. Ele não parecia gostar muito do Natal, mas aos poucos foi assumindo o papel. As casas da Zona Norte eram as de maior poder aquisitivo e sempre se destacavam pela decoração e pela iluminação. Isso não significa que eles sempre ganharam, mas você poderia dizer que eles estavam gastando muito dinheiro naquele concurso. O Papai Noel ficou muito impressionado com aquelas decorações. Nunca tinha visto nada parecido. O júri tomou nota e tudo correu bem. No segundo dia, quando iniciavam o passeio pela Zona Leste, um alarme fez com que a procissão parasse. O Sr. Carrick, que foi diretor do banco da aldeia por 30 anos, havia desaparecido. Ele era um homem de poucas palavras, mas bem conhecido e prestativo. Ele morava em uma das casas do Norte, onde os juízes e o Papai Noel haviam estado no dia anterior. Isso paralisou a visita por algumas horas. Toda a cidade se reuniu na prefeitura para decidir o que fazer. No final, eles decidiram que se revezariam na participação das tarefas de busca e o concurso seguiria seu curso. Alguns vizinhos se opuseram a esta opção. Entenderam que o lógico era que tudo estava paralisado à procura do desaparecido. Mas a força do Natal e a ilusão das crianças pesaram mais e elas acabaram continuando com a festa. Apesar disso, toda a cidade se voltou para a busca de Lord Carrick. Eles formaram grupos e distribuíram todo o território próximo às casas. Mas nada. Parecia não haver vestígios dele desde que deixaram o trabalho no dia anterior. A procissão de competição acelerou o passo no dia 2. Esses caras eram mais austeros. Ficavam na parte antiga da cidade. Mas isso também deu mais charme, porque eram fachadas antigas, mas elegantes. As decorações trouxeram o Papai Noel de volta ao passado, que ainda se lembrava de sua infância, algo em que não pensava há muito tempo. No final do dia, o gerente do banco ainda não havia aparecido. Sua família estava muito preocupada. Eles estavam convencidos de que ele nunca iria embora por vontade própria. Então eles sabiam que algo ruim havia acontecido com ele. E tudo piorou no segundo dia, quando o boticário sumiu. James era um homem na casa dos 50 anos e muitos anos que dirigia a farmácia da família no centro histórico. Era um negócio pra toda a vida. E eles moravam em uma das casas mais antigas da cidade. Ele tinha saído à noite com seu cachorro e não tinha voltado pra casa. O cachorro havia voltado pra porta da casa por volta das 3 da manhã. A esposa do boticário, que adormeceram horas antes, deu alarme. Nada parecido com isso jamais havia acontecido. Dois desaparecimentos em dois dias e também no Natal, a polícia teve que enviar reforços pra coordenar as duas operações de busca. E o prefeito decidiu continuar com tudo como estava. Assim, no terceiro dia, alguns juízes que pensavam mais no que estava acontecendo do que visitar casas e o Papai Noel, saíram pra analisar mais as decorações de Natal. A atmosfera nas ruas era completamente diferente. Quase não havia gente nas casas porque a maioria saiu em busca dos desaparecidos. As crianças sempre os recebiam com a mãe ou o pai. No final, não sabiam da terrível situação que ali se vivia. A zona 3, a sul, era a zona mais industrial. Oficinas de automóveis, ferreiros e muitos outros negócios se reuniram ali. As casas costumavam ser de construção relativamente nova e humilde. Aqui, foi impressionante como os empresários, na maioria homens, decoraram suas oficinas. Parecia difícil de acreditar que uma fábrica de ração agrícola pudesse ser fofa e natalina, mas sim, era possível. Terminaram por volta das 8 horas da noite e todos os juízes juntaram-se à procura do banqueiro e do boticário. O Papai Noel disse que não podia porque tinha que ir cuidar de sua esposa. Foi a primeira vez que ele falou dela. Aparentemente, ela tinha problemas psicológicos significativos e precisava de ajuda em tudo. A busca pelos desaparecidos ainda não tinha tido sucesso. E no quarto dia, o pesadelo foi ainda pior. De manhã, a esposa de Carlos, dona de uma oficina mecânica, informou seu desaparecimento. Ele saiu para jogar o lixo fora e não voltou. O terror começou a se espalhar. As pessoas ficaram com medo de sair na rua. Estava claro que algo estranho estava acontecendo. Então, o prefeito convocou os vizinhos e o grupo de competição e disse que era melhor suspender tudo. Um grande número de vizinhos concordou. Mas outros disseram que não era justo deixar apenas uma área sem controle. Mas os juízes também não queriam continuar com isso. Eles preferiram ajudar na pesquisa do que continuar analisando as decorações de Natal. Então, o Papai Noel levantou a mão e se ofereceu para fazer o último passeio sozinho. Assim, ele tirava fotos e anotava as decorações e as crianças daquela área não ficariam sem vê-lo. A maioria achou que era uma boa ideia. Eles selecionaram dois funcionários municipais para acompanhá-lo e ele foi para a quarta zona, a oeste. Enquanto isso, a polícia estava tentando descobrir o que estava acontecendo por três dias. Os desaparecimentos foram muito bizarros e então um deles percebeu uma coisa. Os três desaparecidos pertenciam a três áreas diferentes da cidade. E essas áreas coincidiam com o percurso da comitiva do concurso. Foi então que entrevistaram os juízes, que disseram não ter observado nada de anormal durante a visita. Por sua vez, os três tinham um álibi porque tinham colaborado na decoração dos espaços sociais. Mas e o Papai Noel? Ninguém sabia nada sobre sua vida. Naquela época, ele estava percorrendo a parte oeste, uma área de novas moradias, onde vivia a maioria dos jovens casais do lugar. Era uma zona de moradias geminadas e onde viviam muitos filhos. Papai Noel teve um trabalho duro e a polícia o seguiu de perto. Quando terminaram, viram como ele entrou em uma casa e, de fato, através do vidro, uma mulher podia ser vista. Ele acariciou seu rosto e a alimentou. Mas em uma hora, as luzes da casa se apagaram. Ele foi para um galpão nos fundos. Ele se certificou de que ninguém o estava seguindo, carregou algo em sua caminhonete e partiu. Ele estava indo para a parte oeste. Uma vez lá, se dirigiu ao parque e desligou o motor. Eles o viram descer, com algo na mão que eles não podiam ver o que era. E, de repente, algo aconteceu. Um homem estava saindo com seus dois cachorros para passear. E, do nada, o homem que fazia o papel do Papai Noel apareceu e enfiou algo em seu pescoço. Naquele momento, a polícia saiu do esconderijo e conseguiu prendê-lo. O que ele carregava na mão era uma seringa. O jovem foi levado para o hospital e o Papai Noel para a delegacia. Ficou claro que ele era o responsável pelos desaparecimentos. Então, agora, era necessário saber onde essas pessoas estavam. Mas ele não queria desistir. A polícia, então, o algemou e o levou para casa. Lá, eles encontraram a sua esposa, que olhou em volta nervosamente, mas não respondeu a nada que eles perguntavam. A casa estava cheia de fotos de uma menina. Ela era loira e tinha grandes olhos azuis. A mulher ficava olhando para ela como se tivesse resposta para tudo. E realmente tinha. Esta era a filha deles, Miranda. Ela foi morta por um vizinho quando tinha apenas 10 anos. Então, a polícia achou que isso poderia estar relacionado aos desaparecimentos. Eles interrogaram o homem novamente e usaram diretamente sua filha. Isso fez desmaiar completamente. Ele chorou inconsolavelmente e, no final, acabou se confessando. Ele havia escolhido as vítimas durante as visitas ao concurso. Todos os homens selecionados tinham coisas em comum com o assassino de sua filha. Mas faltava o mais importante. Onde eles estavam? Papai Noel confessou que os dois primeiros foram mortos. Isso não foi o pior. Ele os havia desmembrado porque, segundo ele, eram oferendas pela alma de sua filha. Ele estava removendo partes de corpos e espalhando estas partes no cemitério, onde estavam os restos mortais da menina. Essa era a sua maneira de deixá-la saber que a estava vingando. O terceiro desaparecido pode ser encontrado vivo. Ele estava em uma cabana no meio da floresta, de mãos e pés amarrados e muito aflito. Aparentemente, o Papai Noel estava o machucando para que sangrasse. A filha dele também morreu. O homem foi mandado para a prisão e sua esposa para uma clínica psiquiátrica. E a cidade nunca mais foi a mesma. O concurso de decoração foi suspenso e as pessoas deixaram de acreditar um pouco no Natal. Até o próximo vídeo!